Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que gravação clandestina de conversas é válida se direito protegido tem valor superior à privacidade do autor do crime. Para os ministros do colegiado, as gravações podem ser consideradas lícitas, especialmente quando se mostram como o único meio de comprovação do delito e envolvem direitos fundamentais mais relevantes do que a garantia de inviolabilidade da imagem do ofensor. O entendimento foi estabelecido pela quinta turma ao negar o pedido de trancamento de uma ação penal por estupro de vulnerável, no qual a defesa alegou que a gravação das imagens que embasaram a denúncia foi feita sem o conhecimento da vítima e do ofensor e sem prévia autorização da polícia ou do Ministério Público. Ainda segundo a defesa, o local onde foi feita a gravação clandestina não era um ambiente público e a captação das imagens foi feita por meio de dispositivo privado. O ministro Ribeiro Dantas, relator do Abescorpos, explicou que os direitos ao sigilo e a proteção da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas não são absolutos, sendo permitida a quebra deles em situações excepcionais. Ao analisar o caso, o ministro pontuou que não haveria meio menos grave para os direitos do ofensor do que a captação ambiental, porque os elementos do processo indicaram a tentativa do réu de esconder os crimes. O relator explicou também que a gravação se mostrou proporcional, considerando que o sigilo do agressor não pode ser mais importante do que a dignidade sexual da pessoa ofendida. Assim, a quinta turma entendeu que, embora a conduta de quem gravou as imagens cause dano à privacidade e à intimidade da pessoa gravada, ela foi utilizada contra a agressão injusta, atual e iminente. Legenda Adriana Zanotto